Bom dia, tudo bem? Hoje não vai ser bom dia, que alegria, que eu não tô muito feliz. Vamos conversar, acho que eu vou conversar desse lado que é melhor. Eu dei uma arrumadinha ontem aqui na cozinha, coloquei umas coisas ali, coloquei agora o liquidificador aqui, então tá um pouquinho melhor. Hoje eu nem tomei café, agora é uma hora da tarde, tô super atrasado por tudo, mas as coisas aí no Brasil não tão muito boas, né, como vocês podem ver, e a minha avó tá bem doente, as duas vozes estão, todos os meus avós já estão com uma idade certa, já de uns 80 anos, então a imunidade é bem baixa, a memória já realmente tem sido afetada, e uma das minhas avós machucou o pulso esses dias, e a outra avó ela tá mais acamada, né, ela tá com a imunidade bem baixa, ela já tem alguns outros problemas por conta de respiração. Então, a minha família, por parte de mãe, tá bem, realmente bem ocupada nesses últimos dias, cuidando de tudo, e parece que todas as vezes que tem uma ligação com eles, tipo, vai ter uma ligação com a minha avó, parece ser a última, sabe? Que é assim, eu tenho mudado o conceito de vida e de morte nos últimos tempos, um pouco diferente. Eu acho que a gente vive aqui nessa terra pra realmente aproveitar, realmente viver, e claro, num mundo mundano, vamos dizer, a morte, infelizmente, pros nossos entes queridos, nos traz tristezas, mas eu gostaria de começar a pensar de uma outra forma, de uma forma onde que a morte foi uma celebração de, daquela vida que aquela pessoa passou, e infelizmente traz tristezas pras pessoas. Então, eu tô, eu tô mais nesse pensamento, igual eu não vou pro Brasil agora, porque eu acho que eu não poderia fazer muita coisa, mesmo vendo a minha avó pela última vez, eu gostaria de tentar guardar a memória dela, a minha memória dela, nos momentos felizes que a gente passou, e foram muitos, graças a Deus. Então é isso, tô meio assim pra baixo hoje, espero melhorar um pouquinho depois, acho que eu vou depois num parque pra dar um, uma respirada, realmente o verde me traz uma felicidade. Mas eu tô mais preocupado com as pessoas que ficam, sabe? Porque a pessoa que foi, vai viver, foi, e foi pra um espaço, um ambiente melhor. Mas eu fico mais preocupado com as pessoas que estão cuidando, a minha mãe, minhas irmãs, as minhas tias, então toda a família que tá trabalhando nisso, é, me preocupa. Então, isso tá me deixando um pouco triste assim, sabe? Porque é difícil você explicar, ou ter esse, eu nunca tive ninguém que faleceu, então eu não sei qual que é o sentimento, sabe? Uma pessoa tão próxima, assim. Só tive pessoas que faleceram quando eu era mais jovem, então eu não tinha esse conhecimento de perda, dor, sofrimento. Então, enfim. Então, desculpa começar o vlog dessa forma, mas tá... Eu não sei se eu quero chorar, eu não sei se eu quero gritar. Eu fico triste, claro, porque é uma vida e realmente aquela história acabou ali. E eu fico mais triste, na verdade, de que ainda tem muita coisa pra acontecer, sabe? Tem muita coisa pra provar. Por exemplo, meus avós, acho que nunca experimentaram sushi na vida. Óbvio que eles não conhecem o gosto, então pra eles não faz falta, mas é uma coisa tão legal, sabe? Enfim. O sentimento que eu tô trabalhando ainda dentro de mim, e agora todas as ligações que eu faço com ela, porque a minha outra avó, ela tá machucada, ela caiu, machucou o pulso, mas ela tá bem, assim, sabe? Ela tá perdendo um pouco da memória, e... Mas ela tá, assim, com saúde, vamos dizer geral, sabe? Ela não tem nenhum risco que da noite pro dia venha acontecer dela não estar mais conosco. Mas a minha outra avó, por parte de mãe, minha avó Laura, realmente tá numa situação que a gente tá realmente esperando por boas notícias, mas talvez não sejam boas notícias. E quem estiver aí, dos meus parentes, aproveitem esse momento pra ficar com a avó. Real. Tá. Então, como eu não tomei café, não fiz nada, eu realmente não sei, não tô bem hoje. Não deveria, eu acho que por conta do detox, eu não deveria... Ó, deixei até o copo aqui, que ontem eu fiquei até mais tarde. Eu não deveria... Então, não deveria fazer isso, então se você estiver fazendo detox, não faça isso. O que eu tô querendo fazer hoje... Como eu posso comer... Eu posso comer proteína de manhã? Eu tenho comido por anos dos últimos seis dias só ovos, e eu tô cansado de comer ovo. Não queria comer ovo, não, 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 não. Então, o que que eu fiz? Que eu tava pensando. Ontem, eu posso comer 150 gramas de carne, então eu comprei uma carne... A gente tem algumas carnes, eu comprei uma carne vermelha ontem, que ela tá bem vermelha, então ela tá bem bonita. Aqui, eu pago mais ou menos 12 watts, né, 12 reais. E eu posso comer 150 gramas de carne. Eu não sei... Por um lado... É uma outra coisa, por um lado eu não queria comer. Porque eu comecei esse negócio de seis semanas, eu tô muito bem sem carne, sem frango. Na verdade, eu já sempre tive esse pensamento, depois que eu vim pra cá, de tentar diminuir. E eu consegui diminuir bastante. Só que tá me dando um... Não sei, talvez eu prove e já não queira mais, mas eu tô com uma vontade de comer, sabe? Então eu vou tentar fazer agora, porque agora é uma hora da tarde, então seria um almoço. Pera. Seria um almoço. Então eu vou fazer... Ontem eu preparei o suco. Eu deixei ele assim num pacotinho, o smoothie da manhã. Então eu uni todas as coisas num pacotinho assim, ontem à noite. E aí fica mais fácil. Só faltou o abacaxi e os óleos, os negócios que precisa adicionar por último. E aí eu vou adicionar e já vou bater mais fácil. Vou tentar fazer isso toda noite e já preparar pro dia seguinte, só pra eu já ter uma coisa organizadinha. Então tá, tô meio mal real assim, sabe? Eu vou tentar fazer as coisas aqui, pesar a carne, colocar na airfryer, fazer uma carne meio assadinha. Vamos ver o que vai dar e eu mostro pra vocês o resultado, tá? Olha o cafezinho da manhã da gata, uma proteína, a Michelle tá aqui. Comendo carne. Comendo carne. E o meu suquinho. Agora o lanchinho é um churrasco. Lanchinho, é um churrasco. Eu fiz na airfryer, 200 graus. Era uma carne assim, um pouquinho melhor do mercado. Bem deliciosa. Bem gostosinha, bem macia. E é 200 graus, 20 minutos. Ficou um pouco seca por fora, então acho que se deixar menos, fica melhor. Mas tá ok, tá ok, tá ok, tá ok. A gente sobreviveu. Olha, estamos fazendo uma reunião. De tchau para a reunião. Tchau. E como eu tô todo desorganizado hoje, ó. Esse aqui é o almoço. É uma salada desconstruída. Só que agora é 8 horas da noite, então eu tô todo errado. E eu não sei o que eu vou fazer. Não sei o que eu vou fazer agora com esse horário. Então a gente vai terminar a reunião aqui. E aí eu vou editar o vídeo enquanto eu vou almoçando. Tchau. Dá um tchau. Tchau, tchau. Tchau. Hoje estamos finalizando o vlog sem o último. Eu não sei se eu posso, mas eu realmente não tô com fome. E eu já... Eu comi a minha janta agora muito tarde, então eu não sei se eu posso. Mas eu queria mostrar uma coisa pra vocês que eu tenho certeza que existem no Brasil. Isso é uma lavadora e secadora. Isso é uma secadora de legumes. Eu queria procurar aqui porque é mais fácil pra você lavar os legumes e fazer eles dentro, colocar eles dentro dos potinhos. Então você coloca o produto aqui. E aí você abre aqui ele. Tá vendo? Você pode colocar o legume aqui e você meio que gira com essa rodaninha, assim, ó. Então ele vai tirar a água do produto. Então isso é o que acontece. Você não vai apertar o alface e tudo mais. Então fica mais prático pra você lavar os seus produtos. Olha isso. Alergia. Então tá. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido o vídeo de hoje. Não gravei muito, mas é isso. Fiquem bem. Um beijão. Até amanhã. Tchau.